Música Fala pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz P.E. Pernambu Pessoal continue se inscrevendo que já estamos próximos dos 10 mil inscritos Vamos com as notícias do Santa Cruz para o jogo de domingo contra o CSE Com o zagueiro alemão Idoni e o meia Guilherme Castro Reforços recém contratado à disposição O Santa Cruz fechou mais um treinamento de olho no jogo contra o CSE Que acontece neste domingo no Arruda pela sexta rodada da Série D Às 4 da tarde Na movimentação de cerca de 1h30 no CT Ninho das Cobras O técnico Marcelo Martellotti priorizou as construções ofensivas da equipe Investidas pelos lados do campo e com a participação dos volantes Laterais e atacantes Na área Rafael Furtado e Rafael Macena finalizaram O jogo do próximo domingo entre Santa Cruz e CSE no Arruda pela sexta rodada da Série D Promete ser de muitos gols Pelo menos no que depender da equipe alagoana Que possui o melhor ataque entre os 64 times do campeonato E ao mesmo tempo a terceira pior defesa Em 5 partidas pelo grupo 4 O CSE marcou 12 gols Média de 2,4 por partida Por outro lado Teve a meta vazada 11 vezes Média de 2,2 Sendo melhor apenas que o sistema defensivo do Náutico de Roraima No grupo 1 Que sofreu 12 gols E do RT de Minas Gerais Vazado 13 vezes no grupo 6 Para se ter uma ideia, também em sete jogos O Santa Cruz balançou as redes Em apenas quatro oportunidades E sofreu sete gols A equipe coral está na penúltima posição Com quatro pontos Três a menos que o CSE Que está invicto até agora Uma vitória e quatro empates Figura na quinta colocação Dos quatro empates Dois deles foi pelo placar de 3 a 3 Contra o Jacuipense e Lagarde O clube da cidade de Palmeiras dos Índios Distante a 136 km de Maceió Disputa pela primeira vez Uma competição nacional Após ter terminado o campeonato alagoano Do ano passado Em terceiro lugar É um jogo muito importante Para o Santa Cruz Acho que praticamente Será um divisor de água Para a gente buscar a classificação Já vacilamos muito E não podemos vacilar mais Na nossa casa Sei que a torcida vai chegar junto Como sempre comparece E faz a parte dela Está faltando a gente fazer a nossa parte Afirmou o lateral Ítalo Silva Últimos contratados O meia Guilherme de Castro O zagueiro Doni e Alemão E o atacante Lucas Silva Foram regularizados pelo Santa Cruz Nesta sexta-feira E estão hábito para estrear No domingo contra o CSE Figurando como opções Para o técnico Marcelo Martellotti O lateral direito Jefferson Feijão Que desembarcou no Recife nesta manhã E já participou da atividade no Arruda É o único até o momento Sem registro do BID da CBF O clube tem até as 19h Desta sexta-feira Para publicar O nome do jogador do sistema Outras contratações Devem chegar no Clube Coral Inclusive Mais um meia Esse experiente Lateral direito e goleiro Estão na pauta Da diretoria de futebol Vamos ver como é que está A classificação do grupo do Santa Cruz O grupo 4 Em primeiro lugar O Asa com 9 pontos Em segundo lugar Jacu e Pesso com 8 Em terceiro Juazeirense com 8 Em quarto Lagarto com 7 Em quinto CSE com 7 Em sexto Atlético da Bahia com 4 Em sétimo Santa Cruz com 4 E em oitavo Sergipe com 4 pontos Esta é a classificação Do grupo D O grupo do Santa Cruz Essas foram as notícias Do Tricolor do Arruda O mais querido do Nordeste Tricolor do Arruda Tricolor do Arruda Tricolor do Arruda